Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu vim indicar dois livros pra vocês que abordam aí a questão do autismo, né, que tem personagens com autismo, com o T, né, que é o transtorno do espectro autista. Eu pensei em fazer esse vídeo no mês passado, que teve aquele dia, né, de conscientização do autismo, mas eu esqueci, né, eu esqueci. E daí agora que eu lembrei que eu tinha que fazer o vídeo que eu não fiz, e daí eu resolvi fazer, e vou lançar assim mesmo, porque são dois livros muito legais e que super vale a pena aí a indicação. Então, e são dois tipos, são duas personagens aqui em livros diferentes, né, que tem autismo, mas em graus muito diferentes. Uma tem um grau mais leve, digamos assim, e outra tem um grau mais complicado, né. Vou começar então com o mais leve, que é esse livrinho aqui chamado Passarinha, vou deixar os links aqui pra vocês. Aqui a gente vai conhecer a história de uma menininha chamada Caitlin, ela tem, se não me engano, 10 anos, e ela tem um tipo de autismo, ela é autista, que aqui eles ainda chamam de síndrome de Arsinger, que é talvez aquele autismo considerado nível 1 ou mais levezinho assim, né. Tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, tem algumas peculiaridades ali, ela não gosta de cores, por exemplo, ela não gosta de vestir, por exemplo, uma blusa que tenha desenho ou que tenha duas cores. Tem que ser um negócio todo liso, tipo, se for uma blusa verde, vai ser toda verde, se for roxo, vai ser toda roxa, se for laranja, vai ser toda laranja. Ela não gosta de cores que se tocam uma na outra, sabe, enfim, ela tem, né, essas questões assim, mas ainda é uma menina que vai pra escola e que, né, tem ali os amiguinhos e que vai tentando manter uma vida normal, né, embora ela tenha essas, algumas dificuldades, não gosta que as pessoas toquem nela, esse tipo de coisa. E o que acontece, gente, a Caitlin, ela perdeu a mãe muito cedo e ela morava então com o pai e com o irmão mais velho, que era ali um adolescentezinho, né, 10 anos, ele, acho que tinha 14. E assim, gente, o irmão, quando a mãe dela morreu, esse irmão de 14 anos meio que assumiu ali uma responsabilidade com ela, porque o pai, o pai trabalha muito, o pai, na verdade, assumiu aquela responsabilidade financeira, que na verdade já era dele, mas assim, ele trabalha pra sustentar a casa, pra manter a casa ali, mas assim, o irmão é que ficou meio que responsável por cuidar daquela menina, sabe, assim, né, quando ela tem esses problemas, por exemplo, na escola, que às vezes as crianças fazem bullying com ela, porque não entende, às vezes ela grita, assim, com alguma coisa e as crianças fazem bullying e tal, enfim, ela sempre, o porto seguro dela sempre foi o irmão, ela ia lá, contava pro irmão o que estava acontecendo, o irmão ajudava, o irmão conversava, quando ela tinha crise, era o irmão que ajudava, então, enfim, assim, ela perdeu a mãe e meio que se aconchegou muito nesse irmão mais velho, né, e o livro começa com uma tragédia acontecendo, que foi baseada, inclusive, em casos reais que aconteceram, vocês lembram que aconteceram, na verdade, aconteceram vários casos, não foi um só, né, desses atiradores que entram em escola e, né, matam as pessoas, enfim, aconteceu isso aqui, um atirador entrou numa escola e saiu atirando e morreram alunos, morreram professores, e um dos alunos que morreram foi o irmãozinho da Kate, esse irmão mais velho dela, né, que acho que ele tinha 14 anos, se não me engano, não lembro as datas agora, das idades. Então, o livro começa assim, ela acabou de perder o irmão, e agora só ela e o pai, então, assim, pra ela que já tem todas essas dificuldades, né, essa de socialização, enfim, todas as questões que o autismo já traz pra ela, agora ela perdeu o seu porto seguro, ela perdeu a pessoa em que ela mais confiava, a pessoa em quem ela se abria, em que ela contava, a pessoa, tudo pra ela. Então, ela não tem mais o irmão, e agora ela tá com o pai, e como eu falei, é uma relação ali que, assim, o pai também não sabe lidar com ela, o pai, né, a mãe é que cuidava dela, e quando a mãe morreu, o irmão é que passou a cuidar dela. O pai, sim, foi focado muito no trabalho, em sustentar a casa, nesse tipo de coisa, mas cuidar da criança, cuidar dela, ainda mais de uma criança como ela, que tem essas dificuldades, ele não sabe. Só que agora ele tá sozinho com ela, agora não tem jeito, agora é só os dois, agora é só pai e filha ali, então ele vai ter que aprender a lidar com essa menina, essa menina vai ter que aprender a lidar com o pai, e a gente vai acompanhar a vida deles, ela vai começar aqui a terapia com uma psicóloga, então a gente também acompanha, né, as terapias dela, esse relacionamento com a psicóloga, e na escola, toda dificuldade de socialização, a questão do bullying, tem na escola dela, tem uma criança também que é autista, num grau muito grande, uma criança que não fala, uma criança que tem crises, e quando os meninos, assim, da escola, as crianças da escola diz pra Caitlyn que ela é autista, ela fala que não é, ela não aceita isso, porque na cabecinha dela, ela autista é aquele menino esquisito que fica berrando, que tem crises horríveis, e ela não é daquele jeito, então ela não aceita também, enfim, é um livro muito legal, é um livro muito tocante, ele é fininho, e, enfim, ele é contado por ela, pela Caitlyn contando, então vale muito a pena, e é muito legal, gente. Aí, o segundo livro que eu queria indicar pra vocês é esse aqui, ó, Para Sempre Vou Te Amar, esse é um pouquinho maiorzinho, é da Dark Side, também muito legal, tá, gente? Esse livro aqui, a gente já vai conhecer uma personagem que tem um autismo mais grave do que o da Caitlyn, como eu falei, a Caitlyn vai pra escola, ela fala, ela se comunica, ela tem, né, as questões dela, aqui não, tá, e aqui a menina que tem o autismo não é a nossa protagonista, a nossa protagonista é a irmã dessa menina. A nossa protagonista aqui é uma menina de 14 anos, chamada Eng, é Eng o nome dela? É Eng, Eng, é Eng, se pronuncia. E ela, então, mora com a mãe e com a irmãzinha menor dela, que é a Sofia, Sophie, que é a criança que tem, então, um autismo já num grau, ela não fala, então, assim, né, ela tem crises de grito, ela já tem, ela não consegue, a outra se arruma sozinha, vai pra escola, come sozinha, que não, a Sophie depende das pessoas fazendo as coisas por ela, dando comida e tal. E aí, o que que acontece? Elas perderam o pai, desculpa, cedo, então elas moram com a mãe, essa mãe trabalha muito, essa mãe, às vezes, tem dois, até três empregos pra conseguir sustentar as duas filhas. E elas moram de aluguel, e elas acabam sempre se mudando, porque a menininha, a Sophie, ela tem crises de grito, que ela começa a gritar, e ela não para, ela fica duas, três horas gritando sem parar. Ninguém consegue fazer aquela criança parar, ela só para quando ela literalmente perde a voz. E aí, até dito aqui que aí, depois que uma crise dessas acontece, eles passam alguns dias tranquilos, porque a menina não tem voz, ela não consegue, ela tenta gritar e não sai, porque ela, né, acabou com a voz dela ali. Então, durante alguns dias, eles ficam em silêncio, porque a garota não tem voz. Só que ali, depois, a voz dela volta, e acontece, por algum motivo, uma crise de novo, que vai fazer a garota ficar gritando, gritando, e nada consegue fazer a menina parar, até ela perder a voz de novo. Então, são duas ou três horas de gritos direto. E é óbvio que os vizinhos reclamam. Imagina você ter um vizinho com uma criança que grita duas, três horas direto, sem parar. Então, os vizinhos acabam sempre reclamando, né, ó, não dá e tal. E aí, quando acaba ali o contrato ali, os locatários ali acabam não renovando, né, de aluguel. Olha só, é melhor se procurar outro lugar, que não dava não, porque eles acabam tendo problema com os vizinhos. Então, elas acabam se mudando muito, porque tem muitos problemas com o vizinho. E aqui, então, elas vão acabar se mudando aqui pra casa de uma tia ali, né, que, enfim, que vai não se mudar novamente. E aí, vai acontecer uma coisa diferente aqui. Elas se mudam, então, pra essa casa... Ah, sim, uma coisa que eu esqueci de comentar é que a Engie é uma menina de 14 anos que, basicamente, cuida da irmã. Então, ela não tem uma vida normal de 14 anos. Ela não sai com os amigos, ela não vai pra festas, ela, no final de semana, ela não vai, sabe, pro shopping. Ela não tem uma vida, porque a mãe trabalha muito. A mãe precisa trabalhar pra sustentar as crianças, né. Então, a Engie que cuida da irmãzinha, como eu falei, é uma irmã dependente. Então, ela precisa dar banho na menina, trocar a menina, dar comida pra menina. Ela precisa estar com a menina ali. Quando a menina tem crise, ela tenta acalmar, embora a garota grite. Então, assim, ela é uma menina de 14 anos que vive ali em função também da irmã. Ela precisa cuidar dessa irmãzinha enquanto a mãe está trabalhando. E aí, ela se muda, então. E aí, nessa casa nova onde elas vão morar, tem um vizinho, que é um senhor, já de idade, que tem um cachorro. E a Sophie, a menininha aqui, vai se apaixonar por aquele cachorro. Então, na casa tem uma cerca, que é a que divide os dois quintais. Então, logo de manhã, assim, a Sophie já acorda e sai correndo e vai. E fica naquela cerca, ela de um lado, o cachorro do outro. E ali ela fica. E eles percebem que aquele cachorro acalma aquela criança. Desde que ela começou a ter contato com aquele cachorro, tem até a cachorrinha aqui, ela não teve mais essas crises de grito. Ela não teve, ela está mais tranquila. Ela está, enfim, ela mudou muito só de estar perto desse cachorro. Então, assim, ela gosta de estar ali. Ela acorda de manhã e já quer ficar ali, passa o dia todo ali agarrado naquela cerca com o cachorro. Aí vai tomar banho, mas volta pra ficar com o cachorro. Enfim, ela grudou naquele cachorro, essa criança, e esse cachorro acalma ela. Só que o que acontece? O vizinho, que é o dono do cachorro, é um senhor que está ali já pra se aposentar. Ele é um senhor já. E aí tem até ali o último dia de emprego dele, é o último dia de trabalho. No outro dia ele está aposentado, graças a Deus. E aí, quando ele se aposenta, e ele sempre teve um... Já estava planejando há muito tempo que quando ele se aposentasse, ele ia se mudar pro campo, pro interior ali, uma casa de campo. Porque ele quer sair da cidade, ele quer... Ele é um cara viúvo, então ele só tem o cachorro. Então, ele já tinha planejado, já estava construindo lá um chalé, lá num morro, lá num campo, né, num lugar do interior, porque ele quer paz. Na verdade, ele quer paz. E desde que as vizinhas se mudaram ali, algumas crises aconteceram. E ele, né, escuta aquelas crises, a garota berrando. Desde que ela começou a ter contato com o cachorro, ela parou. Mas o fato é que o cara se aposentou. Se aposentou, e o que ele vai fazer? Ele vai se mudar, o plano dele vai se mudar. Ele vai levar o cachorro. No dia que aquela criança acorda de manhã, abre ali o portão, vai pra cerquinha, e vê que o cachorro não está mais ali, ela começa uma crise terrível, terrível. Porque, assim, ela se acostumou àquele cachorro. E, assim, e a crise que não para, e a menina e a mãe, a Ang, e a mãe não sabem mais o que fazer. E a Ang fala, só tem uma solução, a gente vai atrás do cara, do velho, e vamos atrás do cachorro. E como elas estão se mudando mesmo, não tem um lugar fixo, elas vão lá pra essa cidadezinha do interior, onde o cara se mudou, e elas acabam indo ser vizinhas deles de novo. Na verdade, elas vão alugar um quartinho lá, do lado da casa deles lá, pra poder a garota ficar perto do cachorro, porque é o cachorro que consegue acalmar aquela criança. Então, gente, aí você vê aquele velho que se aposentou, e que tudo que ele queria no mundo era paz e tranquilidade. O cara construiu uma casinha lá no interior do interior, que tem um lago ali pra ele pescar com o cachorro dele, e tem as montanhas, e tem florzinha, tem jardim, sabe assim, aquela vida de senhorzinho, idoso, no campo, pra descansar? E, de repente, chega lá a menina com a mãe e a irmãzinha, que é autista e que tem crises, e assim... E é isso aí, a história que a gente vai acompanhar, gente. Mas é uma história linda, é uma história linda. A gente vai acompanhar esse cara, esse senhorzinho, é um senhorzinho ranzinza. Ele tem também um trauma, que a gente vai vendo, eles eram bem ranzinza. E ele também vai acabar se acostumando com aquela criança ali, sabe? Então é muito bonitinha a história, é muito bonitinha. E vale muito a pena, mas é bem angustiante nas horas que ela tá em crise, a gente fica imaginando como que não é isso, sabe? É bem interessante e retrata bem, assim, essas crises, essas coisas dessas pessoas autistas nesse nível aqui, como eu falei, é bem diferente daqui. Essa aqui não tem esse tipo de crise que essa daqui tem. Mas, enfim, são dois livros muito interessantes, então, que eu vou deixar essa dica aqui pra vocês. Beijos e até a próxima!